Expressão, 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 expressão. De volta aqui no Expressão pela nossa TV APRP. Beijezinho do programa, mostra aqui. Ah, me mandou dois CDs pra gente. O Odir Caio, que a gente já mostrou aqui no programa. É Chorado Sérgio Pano. Olha aqui, ó. O Odir é uma figuraça. Tá vendo? Vou trazer o Odir aqui no programa. O outro é Recordando Choro. Colume 2. Isso. Beijo no programa pra ter essa música gostosa aqui, pra gente receber. Meus queridos convidados. Eu quero fazer um agradecimento, muito pessoal, o convite que eu recebi do meu querido Ribeiro. E parabenizá-lo, porque ele agora é cidadão itabaianense. Ele recebeu no dia 16, segunda-feira, o título de cidadão itabaiana. Infelizmente, eu não pude estar lá, mas levo aqui meu abraço fraterno, meu querido Ribeiro, que é um batalhador, um guerreiro cultural, indiscutivelmente. Mário Brito, uma honra recebê-lo aqui no programa. Mais uma vez, tive a primeira vez. Segunda vez, tivemos aqui no programa. A honra é toda minha, sempre. Coisa boa. E você tem uma inquietude apaixonante pelas artes. Eu acho isso fantástico. São poucas pessoas, vou dizer assim, que demonstram essa inquietude maravilhosa. Uma dessas pessoas, eu cito, por exemplo, em uma fontes, tem essa coisa da difusão da nossa arte, da nossa história. E você também tem essa coisa maravilhosa. Quando você lançou o Jobé, quando lançou o Gênero, daqui a pouco tu vai mostrar essa coisa toda. E lançou há poucos dias o Rosa Faria, que é esse daqui. Já mostrei aqui no programa. Vou mostrar mais uma vez. E antes de a gente falar do Nova Empreitada, mais um filho seu que vem por aí, eu vou pedir a gente mostrar um pouco do trabalho da Rosa Faria, um clipe que nós produzimos, mostrando a história. Ela conta a história através dos azulejos, da arte dela. É uma coisa fantástica. Vamos assistir o clipe, depois a gente volta para cá para a gente começar a conversar. Vamos conferir o Rosa Faria. A CIDADE NO BRASILE Música 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 Olha aí, maravilha, né? O trabalho da Rosa Faria realmente foi uma bela homenagem que vocês prestaram, tanto você quanto o professor José Anderson Nascimento, que é presidente da Academia Sérgio Pana de Letras, né? Que foi quem fez as verbetes e as legendas. Olha aqui, mostra mais uma vez. Esse livro da Rosa Faria está disponível lá na CMA ou está... O livro pode ser adquirido na Associação Sérgio Pana de Imprensa, né? Que na verdade foi a grande mentora desse projeto, foi o presidente Cleber Vieira, que primeiramente me convidou para organizar esse livro. Fiquei muito orgulhoso. É uma oportunidade muito particular. Eu me lembro, criança, quando eu vim a Paracajú de ir à casa de Rosa Faria. Então a minha identidade com o trabalho de Rosa Faria é muito juvenil. E esse livro, ele definitivamente, ele faz esse registro tão importante da obra dela, da obra da iconografia, são pinturas, todas elas pertencentes à Associação Sérgio Pana de Imprensa. E, neste catálogo, assim como também na exposição, nós tivemos essa oportunidade de selecionar, como curador, 35 obras que deixam toda a cidade perplexa com as mudanças da arquitetura, dos costumes, porque ela retratava também cenas do cotidiano. E é muito interessante você observar a evolução também do ponto de vista cultural e do comportamento político. É um presente. Foi um presente maravilhoso. É um presente que eu agradeço muito ao professor Anderson, primeiro, porque também foi o autor das legendas, o presidente da Academia Sérgio Pana de Letras, e, igualmente, né, ao Kleber, que é o presidente da Associação Sérgio Pana de Imprensa. Exatamente. Acho que foi em comemoração aos 80 anos da Associação Sérgio Pana de Imprensa. Exatamente. Foi, na ocasião, se comemorou os 80 anos da Associação Sérgio Pana de Imprensa. Foi um evento muito prestigiado, uma noite muito bonita, no último dia 30 de agosto, na Sociedade Semear. E a exposição foi aberta logo após a solenidade festiva, esse aniversário tão marcante dos 80 anos dessa instituição, fundamental, né, para a democracia, fundamental para a comunicação. Não, não tenho dúvida. A Rosa Faria, acho que é uma coisa interessante para a Rosa Faria. Vamos falar um pouquinho da Rosa Faria, depois a gente fala um pouquinho das outras surpresas que vem por aí. A Rosa Faria, ela morava ali no parque. Enquanto as outras pessoas, artistas de parque, tinham um ateliê, a Rosa Faria tinha o Museu Rosa Faria. Você entrava na casa dela, era um museu, realmente. Porque ela, nos azulejos, principalmente nos azulejos, ela retratava todo o processo histórico do Sergipe, desde a sua, quando se separou da Bahia, companheira hereditária, não, como era? Capitania. Capitania, companhia, Pascual, estou ficando louco. As capitanias hereditárias, ela conta toda a história de Sergipe através dos quadros, através desses azulejos. Graças a Deus a gente fica muito contente, que me parece que a Universidade de Tiradentes foi quem adquiriu esse acervo e está hoje sob a guarda da Universidade no Memorial de Sergipe, que pertence à Universidade de Tiradentes. Está bem guardado, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. E, para que a gente não esqueça mais de, né, fica assim, um livro bem a propósito e essa homenagem mais do que justa. Além do de Rosa Faria, você lançou alguns meses atrás o de Jobet Moraes, também, que nós mostramos aqui no programa, que é um espetáculo, uma grande homenagem. Aliás, eu tenho uma honra até, tenho um texto aqui, pequenininho, mas com muita honra. E o de gênero é o gosto. Esse aqui dispensa qualquer tipo de, né? De onde vem essa inquietude apaixonante por esse trabalho, pela nossa arte, principalmente nossos artistas plásticos? Olha, eu acho que eu já nasci com essa inquietude, né? Isso lá em Propiá? Exatamente. Eu tenho uma felicidade de ter nascido no seio de uma família onde a arte sempre esteve muito presente, né? E, particularmente, a cidade de Propiá, que é um celeiro de artistas, de Álvaro Santos, Florival, Jobet, Antiliano, o Samuel e tantos outros. E sempre eu tive um olhar diferenciado para as artes plásticas. Já que é a água do rio, não sei, acho que quem bebe a água daquele rio fica apaixonado. É verdade. O meu avô, João Fernandes de Brito, poeta da Academia Sergipana de Letras, ele era um apaixonado, vamos dizer, por aquela paisagem natural, né? Sempre morou à beira do rio São Francisco. Então, a contemplação, eu acho, vem muito do DNA. Antes de tudo, esse olhar, né? Você pode olhar uma obra de arte e não enxergar exatamente o que é que ela tem. E, com o passar do tempo, eu fui apurando esse olhar. Em 77, quando eu vim morar em Aracaju, eu fui aluno de Eurico Luiz. Um grande artista paulista, mas que fez de sua pátria Sergipe. E deixou grandes obras, importantes obras aqui em Aracaju. Então, foi logo quando ele chegou aqui, porque ele chegou no Festival de Arte São Cristóvão, veio e ficou. Ele foi muito ativo, né? Um grande partícipe dos festivais de São Cristóvão, os famosos festivais de São Cristóvão. Então, com o Eurico Luiz, eu tive esse primeiro contato. Eu fui aluno, adquiri algumas obras e comecei uma coleção. Logo após, o Eurico Luiz, eu tive a felicidade de conhecer Leonardo Alencar, hoje um grande amigo, por quem eu tenho uma admiração, um carinho muito especial, né? Além de fã, como artista, mas também pela pessoa humana, pessoa tão rica de ideias, de expressões. E também, através do Leonardo Alencar, eu conheci alguns artistas e alguns trabalhos, adquiri algumas obras. E eu fui começando, né? Eu sou um colecionador compulsivo, né? Eu vivo em constante estado de aquisição de obra e isso é compulsão, não para, né? O colecionador, ele sempre encontra um lugar em sua parede para mais alguma obra, né? E a obra sempre pede um vizinho de parede. Então, isso vira um círculo. Vicioso, no bom sentido, mas um círculo. Então, hoje eu estou com uma quantidade de obra razoável, foco muito em Sergipe. Eu acho importante você ter um olhar para a sua terra natal, para o seu estado de origem, porque é a partir daí que você pode formar um conhecimento mais universal. Olhar primeiro a aldeia. E é isso que eu tenho feito.